Salve galera, eu estou aqui hoje com o controle arcade, modelo stickbox, esse controle é do Robson Viana, do canal Mundo dos Contras, o Robson viu meu anúncio no Mercado Livre, aliás, ele viu primeiro o meu vídeo aqui no YouTube, aí foi lá no Mercado Livre e viu o Link, comprou o controle arcade comigo, essa versão é que funciona com o DualShock ligado junto, e o Robson Viana manda aí um recado aí para o Prini, para o Rogério e para o Márcio, que é para eles se prepararem, que agora está com o controle arcade na mão, não vai ter para eles não, então você se prepare aí que, segundo o Robson Viana aí, vocês sempre estão tirando os contras do canal aí, que ele vai detonar mesmo sem dó, para vocês se prepararem aí, para comprar o seu arcade aí, porque não vai ter chance não, e agradeço aí, lógico, o Robson pela compra, né, que o meu produto aí comprou, e eu estou aqui fazendo um vídeo para ele, já embalando e já enviando para ele. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.